Bom dia, senhoras e senhores. Nós estamos iniciando a audiência pública convocada pelo edital publicado no jornal A Razão, de 4 de abril, referente a projetos de lei que definem áreas especiais de interesse social. A Comissão de Constituição e Justiça recebeu estes projetos para análise. Precisamos informar que chegaram a esta casa em 20 de novembro de 2015, mas tivemos alguns ajustes que tramitaram através do líder do governo, junto ao Poder Executivo. Depois, nós tivemos um outro parecer da nossa Procuradoria da Casa. Em 1º de março de 2016, chegou na Comissão de Constituição e Justiça, hoje aqui representada pelos colegas Manuel Badic, Deile, vereador Denardim e vereador César Guém. E estes projetos foram distribuídos para a relatoria. E nós estamos, na sequência, vamos dizer quais são os relatores que vão também usar a palavra. Queremos agradecer muito a presença do nosso engenheiro Francisco Severo, que vem atendendo uma solicitação desta comissão para explicar a parte técnica da necessidade desta legislação. E também agradecer a presença de Wagner Bittencourt e da arquiteta Lídia Rodrigues, que vem para, também atendendo o nosso convite, para explicar o porquê da necessidade destas ações que devem ser tomadas através de textos legais. Nosso muito obrigado pela presença, pela atenção, que sempre somos recebidos na autarquia e também na Secretaria de Habitação. De imediato, quero lhes dizer que são vários os projetos de lei. E eu vou iniciar com o projeto de lei 8318, que está com a relatoria da vereadora Deile, para que ela faça a sua manifestação de forma liminar, vamos dizer assim, dependendo daquilo que nós, nessa audiência pública, obtivermos. O seu parecer será acrescentado, modificado, de acordo com as informações que vamos receber neste final de manhã, desta sexta-feira. Então, com a palavra, a vereadora Deile. Bom dia a todos. Bom dia a todos os colegas da mesa. Agradecemos a presença do engenheiro Severo e da arquiteta urbanística Lídia. E do Wagner. Bom, o projeto de lei que está para a nossa relatoria tramita sobre o número 8318, barra 2015, que, em sua emenda, define como área especial de interesse social uma fração de terras localizada no distrito de Arroio Grande, núcleo urbano isolado. Em nossa apreciação da matéria, não encontramos nenhum óbice legal quanto à competência para a sua apresentação, no caso, a Prefeitura. O que, entretanto, havíamos ponderado seria relacionado à exigência da realização de uma audiência pública, que está acontecendo neste momento, a fim de que a sociedade, assim avisado, caso interessada, pudesse se manifestar, participar, cumprindo com a referida função social. Pelo que também analisamos, o projeto tem um fulcro, uma área dentro do distrito de Arroio Grande, especificamente a Vila Santa Brígida, que, segundo a proposta, com o possível advento desta legislação, irá proporcionar o processo de regulação fundiária e, ainda, melhoramentos para aquela região. Também gostaria de já adiantar para o Poder Executivo, que, conforme preleciona a legislação, será requerido que se acoste neste processo uma copa atualizada da matrícula local, uma vez que a consolidação normativa notarial e registral determina o prazo de validade, que é de 30 dias a partir da sua emissão. E, aqui está no projeto, é março de 2015, ou seja, para evitar qualquer questionamento legal, a posterior faremos este pedido. Sem outras dúvidas, esta é a minha apresentação. Obrigada. Obrigada, vereadora Deili. De imediato, nós vamos passar para a análise do relator, vereador Paulo Ayrton Denardim. Presidente Sandra, senhores vereadores, senhora vereadora, equipe da nossa prefeitura municipal. da mesma forma, recebi dois projetos de lei do Executivo para dar parecer, o 83.13, que define áreas, área especial de interesse social, uma fração de terra localizada no bairro Noal, e por uma exigência legal apontada pelo nosso procurador, a fim de evitar a nulidade do processo legislativo, é necessária a realização de audiência, ou audiências públicas, que assegurem o cumprimento do artigo 177, inciso 5º, da Constituição Estadual. Nós estamos, então, cumprindo esse reto. E o outro projeto, que nós recebemos para dar parecer, também é que define como área especial de interesse social, uma fração de terra também localizada no bairro Noal, aqui definidas as medições e tal. Então, senhora presidente, senhores vereadores, nós estamos cumprindo essa meta de fazer o parecer da Comissão de Justiça, cumprindo todas as questões legais, mais constitucionais, para que não haja nenhum impedimento futuro. Então, faremos no tempo mais rápido possível, mas dentro da constitucionalidade e da legalidade que essa casa deve primar. Era essa a nossa manifestação, senhora presidente. Obrigada, vereador Denardim. Antes de passar a palavra para o nosso próximo relator, eu gostaria de permitir e aceitar o pedido de afastamento da nossa colega vereadora dele, que, por motivo intransferível, precisa retirar-se deste local. Agradeço. Muito obrigada. Com licença. Vereador César Guém. Vossa senhoria também está com dois projetos de lei. Muito obrigado pela deferência, vereadora. Bom dia a todos. Integrantes da mesa, colega Paulo Denardim, vereadora Sandra, presidente da Comissão de Justiça, vereador Mané Cubatti, Severo, Instituto do Alenjamento, e a nossa vereadora, a nossa arquiteta urbanista, a Lídia, e o Wagner, que responde hoje para a Secretaria da Habitação. Eu sou, me incumbiu a Comissão da Justiça a analisar dois projetos de lei. Projeto de lei 83.15 do Executivo, que define como área de interesse social uma fação de terras localizada no bairro Lourenço. Esta área de terras resulta em 85.246 metros quadrados, ou seja, 8,5 hectares, situada na rua Olga Parcianello, na Vila Lourenço. Zona Urbana desta cidade. E nesta localidade já está implantada toda a infraestrutura básica, sendo necessária apenas a conclusão do processo quanto à sua parte documental dos terrenos dessa grande área urbana. Outro projeto de lei, 83.16, também do Executivo, que define como área de interesse social uma fação de terras localizada no bairro Lourenço. Lourenço fica na região oeste da nossa cidade, uma área de 62.267,40 metros quadrados, ou seja, 6,2 hectares. São áreas imensas dentro do perímetro urbano do nosso município. Esta área também é localizada na zona urbana, 16B, localizada no bairro Lourenço. também desta área está implantada a infraestrutura básica, sendo importante a aprovação deste projeto de lei para a conclusão do processo quanto à parte documental de todos aqueles que moram naquela região. Bem, nesses dois projetos, então, para que o município possa honrar com o que determina o artigo 6º, o parágrafo 1º da Lei Municipal, número 53.38, de 2010, podendo, então, dar prosseguimento à regularização fundiária de interesse social, oportuniza o município também a buscar recursos quando aprovadas as leis para investir mais nessas duas áreas do interesse social. Todo investimento, quando o município busca investimentos, vereadora, a fundo federal, essas áreas têm que estar regularizadas, senão o município não pode buscar investimentos dessa natureza. Por isso a importância da aprovação desses seis projetos de lei. Então, a aprovação desses projetos de lei está em extrema necessidade e vai beneficiar todos os moradores dessas duas regiões que nós estamos descrevendo nesse momento. Conquistando, assim, então, definitivamente as suas escrituras públicas, dos seus lotes, tão esperado por muitos e muitos anos. Então, essa audiência pública tem um interesse social muito grande e, com certeza, nós vamos defender esses dois projetos com o maior interesse possível, beneficiando todas as pessoas com a escritura definitiva e seus lotes, vereadora. Muito obrigado. Obrigada, vereador César. O vereador Adhemar Passobon também é relator de um projeto de lei 8317. Esse projeto, ele define como área especial de interesse social uma fração de terras localizada no bairro Pinheiro Machado. Por compromissos do seu mandato, ele não se encontra e, de forma justificada, a sua ausência é considerada por esta presidência. também nós queremos agradecer a presença do presidente da Associação dos Moradores da Vila Noal, o senhor Arleu Santos de Moura, também o nosso morador da Vila Noal, Ayrton César Teixeira, o nosso agradecimento pela demonstração de cidadania com a presença de vossas senhorias nas nossas galerias. Depois, então, eu passarei a palavra também para os senhores. Gostaria de agradecer a presença do colega, vereador Marcelo Bisonho, que prestigia esta Comissão de Constituição e Justiça com a sua presença. Eu gostaria agora de passar a palavra ao nosso presidente do Instituto de Planejamento de Santa Maria, o engenheiro Severo, para que ele nos dê os detalhamentos técnicos desta... destes seis projetos de lei que hoje têm uma audiência única para demonstrar que todos nós da Comissão de Constituição e Justiça estamos trabalhando conjuntamente para conseguirmos delimitar de forma, num tempo recorde, a aprovação ou a relatoria, os pareceres, que é o trabalho desta Comissão de Constituição e Justiça. Com a palavra, então, o vereador Francisco Severo. Vereador. O engenheiro Francisco Severo. Está bem. Bom dia, vereadora Sandra Rebelato, presidente desta comissão. Quero saudar o vereador Manuel Bade, o vereador Paulo Denardim, o vereador César Guém, demais colegas da Prefeitura Municipal que compõem esta Câmara. Um especial abraço ao vereador Marcelo Bisonho. Senhoras e senhores, Na realidade, áreas especiais de interesse social são áreas específicas tratadas pela política urbana do plano diretor do município. Na realidade, é um instrumento de aplicação do Estatuto da Cidade, que tem por finalidade propiciar a regularização de ocupações ou loteamentos que estão de forma irregular e também propiciar a implantação de núcleos habitacionais para pessoas de baixa renda. O que vem em benefício dessas áreas de interesse social? Uma vez, e necessariamente precisa ter a aprovação da Câmara de Vereadores, essas áreas de interesse social, elas passam a ter um regime urbanístico exclusivo, ou seja, fica preservado a eles a possibilidade da regularização independente do regime urbanístico, da zona urbanística que se encontra dentro do mapa do plano diretor do município. consta também no nosso plano diretor como política habitacional propiciar, incentivar a implantação de núcleos habitacionais para pessoas de baixa renda, bem como é missão da Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária buscar instrumentos legais que possibilite a regularização fundiária de núcleos habitacionais que vivem à margem da regulamentação legal. Com isso, o município traz a apreciação da Câmara de Vereadores para a votação, estes núcleos, estas áreas especiais de interesse social que vão propiciar o bem-estar e a regulamentação de suas residências a centenas de pessoas que hoje já residem ali. As justificativas e a missão da regularização fundiária é tarefa da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. O que compete ao Instituto de Planejamento é a montagem do projeto de lei e o parecer do Instituto, que, neste caso, é favorável ao benefício da comunidade que ali reside. Obrigado. Muito obrigada, engenheiro Severo. E, de imediato, eu passo a palavra para o Wagner ou para a nossa arquiteta. Não sei qual dos dois quer falar em primeiro lugar. Então, a nossa arquiteta... Sílvia? Lídia. 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 Bom dia. Gostaria de saudar a vereadora Sandra Rebelato. Saudando ela, a saúde dos demais componentes da mesa, já citados. E só gostaria de acrescentar algumas informações e tudo que o Severo também já explicou sobre as leis de AEs. E de só frisar que há essa parte da regularização fundiária que nós estamos procedendo, que é a finalização da entrega dos documentos, é a parte final de todo um complexo de outras ações que já realizamos, principalmente em uma das áreas da Lorenze, onde o município é... Quando vai fazer a regularização fundiária, ele tem que oferecer toda a infraestrutura. Então, nós já implantamos ali rede de água, rede de esgoto, rede elétrica, pavimentação. E essa parte final, então, é só o coroamento, digamos, de todo esse processo que eu gostaria de frisar, que a regularização fundiária é todo esse conjunto de ações. Mas também frisar, como o vereador César já falou, o benefício que vai trazer de retorno ao município, com questões de IPTU, esse retorno nesse sentido, e, principalmente, a população que solicita muito e tem essa demanda de ter a legalidade do seu terreno, do seu lote, até para conseguir, a partir daí, conquistar algum financiamento na caixa ou algo no seu interesse pessoal depois. Acho que era isso, mais a questão técnica que eu gostaria de frisar. Passo a palavra, então, para o Wagner, meu colega. Bom dia, presidente, vereadora Sandra, minha amiga, vereador Manuel, vereador César, público presente, demais colegas, nosso presidente Severo. Primeiramente, vereador César, queria agradecer a atenção e a celeridade que a Casa tem dado aos nossos projetos, às nossas solicitações, haja visto que o interesse maior é o bem-estar comum das nossas comunidades, das moradoras, enfim, de Santa Maria. O processo de regulação fundiária é um tema que está muito em voga ultimamente no Brasil e não deixaria de ser diferente de Santa Maria, porque nada mais é que aplicações de normas jurídicas, sociais, ambientais, que venham visar a regularidade desses lotes, desses assentamentos já existentes nas nossas cidades. Haja visto que, no caso de Santa Maria, boa parte da cidade estava em um estado irregular. Hoje, a aprovação desses projetos é de tamanha importância para o trabalho da Secretaria de Habitação e Regulação Fundiária, porque nós temos uma demanda muito grande hoje que carece e necessita dessa atenção. Como já foi falado aqui na mesa, a aprovação desses projetos, eles vão proporcionar com que a Prefeitura consiga captar e até implantar equipamentos sociais, saúde, educação, segurança, com maior brevidade e, digamos assim, venha a surtir um efeito mais rápido em relação ao processo que, outrora, não acontecia. Então, queremos agradecer, da minha parte, quero agradecer a celeridade dos vereadores para que nós possamos, tão rápido, poder contemplar essas pessoas que estão aguardando, como a Lídia comentou, no caso da Vila Lourense, nós temos já uma área que está... A única parte faltante é a parte documental, cartorial, que eles estão aguardando lá. Muito obrigado. Realmente, a regularização fundiária é uma necessidade para garantirmos aqueles direitos fundamentais que a Constituição estabelece. E nós temos uma atividade muito próxima a essa necessidade dessa regularização desde a década de 90, quando participávamos dos quadros da Defensoria Pública e tínhamos lá as contendas muito sérias pela busca de um cantinho para moradia. Hoje, o poder público está realmente preocupado em estabelecer condições dignas de moradia e esse serviço de regularização fundiária, apesar de ser extremamente complexo, ele é possível e nós, em Santa Maria, estamos demonstrando que isto realmente exige muito trabalho, água, esgoto, iluminação, calçamento, enfim. São muitas as ações que precisam ser completadas para que nós possamos ter um endereço com rua e número. E, para isso, nós precisamos ter um documento. E é esse documento que essa legislação vai propiciar. E é por isso que nós estamos empenhados para chegarmos nesta última etapa. Esta é a última etapa que precisamos implementar. É fazer com que estas áreas sejam declaradas de interesse social, que, como disse o engenheiro Severo, elas têm um regime urbanístico exclusivo. Perfeito. E é por isso que necessitam ter esta declaração de regime urbanístico exclusivo através desta legislação. Por isso a importância. E eu gostaria de colocar que está aqui, nas nossas galerias, o Matheus Perobeli, que representa a FADISMA, que tem sido parte atuante na tentativa da regularização há muitos anos. Nós, do Poder Público, queremos agradecer a participação da FADISMA com o extremo cuidado que os seus alunos estagiários, com o seu corpo de professores, têm colocado à disposição deste trabalho minucioso, difícil, que envolve diversos profissionais num só expediente. E, além de toda esta problemática documental, temos ainda o atendimento a essas pessoas que buscam a regularização da sua moradia, da sua propriedade, e a FADISMA tem também trabalhado neste sentido, da mesma forma que o Poder Público também está se empenhando. Eu gostaria de colocar a palavra à disposição de quem dela quiser fazer uso. não sei se o Ayrton, o seu Arleu, o seu próprio Matheus, gostariam de dar uma palavra. Matheus, representando, então, a FADISMA. Bom dia a todos. Então, eu gostaria de... como coordenador do Núcleo de Direito Ambiental e Urbanístico da Faculdade de Direito de Santa Maria, gostaria de cumprimentar a vereadora Sandra, os demais vereadores, o pessoal técnico do IPLAN e também da Secretaria de Habitação, de regularização fundiária. Bom, já foi colocada a importância quanto à questão da regularização. E nós, da FADISMA, nós temos encarado, em parceria com a Prefeitura, dentro de todas as normas legais, claro, nós temos encarado, digamos assim, essa tarefa, essa missão de auxiliar, digamos assim, na regularização fundiária. Nós temos dentro da instituição um núcleo dedicado justamente ao direito urbanístico, claro, com parte também no direito ambiental, mas pontualmente dedicado à questão da regularização fundiária. É um núcleo que vai integrar tanto a parte técnica quanto a parte técnica no sentido da engenharia, da arquitetura e também da parte do direito. E frisar da importância desses temas dentro do direito local, dentro do direito urbanístico. A principal fonte do direito urbanístico, claro, ela passa pela competência do Poder Público Federal, mas também, principalmente, pelo Poder Público e pela Câmara de Vereadores, no sentido local. A principal fonte do direito urbanístico vem a ser justamente a Câmara de Vereadores, onde nós temos a discussão quanto a esta matéria. E, logicamente, fazer um apontamento quanto à importância da votação dessa legislação quanto à questão das leis, das zonas de interesse social, zonas especiais de interesse social. Pontualmente, essas áreas, são áreas que, como bem a vereadora Sandra colocou, até 1990, elas estavam praticamente desassistidas. A partir de então, nós tivemos o interesse do Poder Público Federal, num primeiro momento, de criar normas de caráter genérico, e agora, lógico, normas de caráter específico, justamente para atender essa parte da população que até então estava à margem, digamos assim, de um direito que é fundamental, que é o direito à moradia. E hoje, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, têm encarado essa missão, e nós vemos que em Santa Maria nós temos uma... nós temos, digamos assim, uma missão que está sendo cumprida, tanto pelo Poder Executivo quanto pelo Poder Legislativo. Então, só cumprimentar esta Casa por essa iniciativa da audiência pública, de colocar, digamos assim, à disposição, ainda que esteja cumprindo uma determinação legal, mas de fazer essa... trazer a participação do povo para dentro dessas questões legais que são bem pontuais. E, lógico, frisar a importância da votação destes temas. Muito obrigado. Muito obrigada. Professor, então, Matheus, coordenador do Núcleo da Regularização Fundiária da FADISMA. Gostaria de colocar a palavra à disposição, vereador Ademar, o senhor pode vir até a mesa, também membro da Comissão de Constituição e Justiça, que conseguiu chegar a tempo ainda de participar da finalização dessa nossa audiência. Não havendo mais... Eu já fiz. Não havendo mais nenhuma participação, nós agradecemos a presença de todos e com esta audiência pública definida através de todos os relatos dos relatores a quem foram distribuídos os projetos de lei, a Comissão de Constituição e Justiça vence mais esta etapa deste trabalho. A partir de agora, os relatos serão votados na Comissão de Constituição e Justiça, na próxima reunião, na terça-feira, às 14h15, nós estaremos votando estes projetos e devolvidos à diretoria legislativa da Câmara para o prosseguimento e encaminhamento ao plenário para a votação. Um bom dia a todos. Um bom final de semana. Aplausos 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 Aplausos